E aí galera, chega mais que hoje o Ponto Curti tá muito bom! A gente vai rever uma festa gaúcha super animada, uma exposição de carros raros e turbinados, além de um bate-papo super descontraído dentro de um fusquinha azul. E tem também muita música boa com artistas de primeira. Então se ajeita aí, seu ponto de encontro com a cultura começa agora! Eu estou na Serra, que não é gaúcha, mas tá cheio desse sotaque carregado. Aqui o gaúcheis não tá só na fala não, eu vim conferir uma festa típica do Sul em comemoração à Semana Parropilha. E eu tô doida, curiosa, pra conhecer melhor essa cultura, a tche! Fabiano, fala pra gente o que é a Semana Parropilha. A Semana Parropilha é uma semana comemorativa no Rio Grande do Sul, onde é lembrado, onde é revivido toda aquela saga da Guerra Parropilha, da Guerra dos Farrapos. Você reúne os amigos, você começa a relembrar daquelas pessoas que ficaram lá no Rio Grande do Sul, do porquê de você ter saído de lá. Ao mesmo tempo que você não esquece, não esquece. Você emociona, sim? Você emociona, emociona, é natural. Tu não vê ninguém com tristeza aqui. E o pior é o seguinte, eu não consigo ficar com tristeza quanto perto de uma mulher bonita. Eu não sei, isso talvez seja defeito de fabricação, porque minha mãe sempre falava de meu filho, você é lindo. Depois que a mãe faleceu, acabaram de falar. É? O senhor é lindo? Obrigado. Vamos falar do que é gostoso para o gaúcho e também para a gente, né? Que é o churrasco. Nas grandes fazendas, se abatia um boi, separava o mais gordo, matava e se fazia no fogo do chão. Agora, na casa do senhor, tem um espaço grande para colocar um pedaço de carne desse tamanho? Tem, tem. Mentira, tem? Tem, tem. Aonde? Te levo lá, te levo lá. Não dá muito calor para ficar tomando chimarrão, não? Não, o chimarrão quente, ele refresca. No calor, ele refresca. Como que ele refresca? Não, refresca. Quando é frio, ele esquema. É complicado. O segredo é o seguinte, o chimarrão, você colocou a água, você tem que tomar o chimarrão, diz o gaúcho, né? Até roncar. Roncar quer dizer, acabou a água. Aquele barulhinho. Exatamente, acabou a água. Entendi. E já está pronto para roncar aí? Não, já roncou, mas vamos lá. É, vai. Eu estou chegando para tocar uma vaneira, é chacoalhada para todo mundo dançar. Você anda sempre assim ou só em show? Sempre, sempre. Não tiro nunca. Não tira nunca? É, não tiro nunca. Até dentro de casa? Eu só tiro as esporas para dormir, senão rasga o lençol. E para tomar banho, né? Também, também, também. E a flor indica alguma coisa ou é só um chá? Tem a flor do lado esquerdo, é a mulher solteira. A flor do lado direito, é a mulher casada. Ah, então você já veio pronta para a festa, do lado esquerdo, para dizer, gente, estou aqui. Não, não. Mas pode ser isso também. E numa festa de gaúcho que não pode faltar, é um bom churrasco e o chimarrão. Como já virei um pouco gaúcha, eu não posso recusar, né? Barbaridade, tchê. Barbaridade, tchê. Rio Grande, verde, touro, quatro patas de cavalo. Quem não viveu esse tempo e nesse tempo cantaram. Eu canto porque me agrada. E eu te prenegar, amor. Vem te ver, vem te ver, vem te ver, a sábia, sábia já. A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber. Ele tomou um banho da água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Ele tomou um banho da água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Pra fazer essa matéria agora, eu vou precisar pegar uma carona. E já viram que não é qualquer carona não, né? É um fusquinha azul. Música Vocês devem estar se perguntando aí em casa o que a gente está fazendo dentro de um fusca azul e conversando, né? É o seguinte, Natália e Bruna são duas estudantes de arquitetura e decidiram fazer um blog pra contar as experiências dela, falar todas as coisas que elas gostaram. Daí o nome, Azul de Fusca. E é por isso que a gente está dentro de um fusquinha azul, não é? Meninas, como começou essa história do azul de fusca? Então, o Azul de Fusca surgiu porque a gente teve uma vontade de compartilhar mesmo essas coisas que a gente gosta. A gente sempre pesquisou muito novidades, tendências na decoração. Então, começou mesmo como um banco de dados. Mas eu acho que hoje em dia, além de ser um hobby e de ser uma galeria de nossas ideias, é querendo ou não um pouco do nosso trabalho, né? E é um lugar onde a gente pode mostrar o que a gente gosta. Agora, o nome. Fusca é assim, gente, a margem da problema. O nome Azul de Fusca surgiu por quê? Remete a uma cor. Aí a gente... Como é um nome que todo mundo entende, todo mundo identifica um azul de fusca. Isso é verdade. Todo mundo falou que é azul de fusca, todo mundo sabe. É aquele mesmo do azulejo, da casa da avó. Da calcinha. Da calcinha. Além do Brasil, tem um tempo que é azul de um modelo, né? Usavam de coleca, né? E o Papo Pão já era uma categoria do blog, a gente já visitava os artistas. E aí, com o Fusquinha, surgiu um Papo Pão dentro do Fusquinha Azul, que é muito mais a ver, né? Chegamos na nossa parada. Agora a gente vai continuar nosso papo do lado de fora do Fusca. Como que é a escolha dos temas que vocês abordam no blog de vocês? Os temas, na verdade, são bem aleatórios. A gente fala sobre muita coisa, mas tenta focar mais na decoração. Quando a gente tá, tipo, aprendendo pra caramba, conhecendo muita gente legal, eu acho que isso já vale pra tudo, assim. Agora eu vou fazer uma aventura. Eu quero dirigir um Fusca. Eu acho que eu sou apaixonada por Fusca, não vou perder a oportunidade. É, não sei lá. Vamos ver agora, pegar, colocar a mão na massa. Era uma vez um grupo de publicitários que resolveu contar histórias em um lugar muito especial. E quem não gosta de uma boa história? Voluntários de uma agência de propaganda decidiram doar um pouco de tempo e criatividade para contar histórias em hospitais. E tudo no horário de trabalho. Assim, ninguém tem desculpa para não participar. É uma doação no horário de trabalho. Realmente, as pessoas têm pouco tempo. As pessoas, no final de semana, têm dedicação à família, ou às vezes à noite estudam. Por isso a gente montou esse projeto no horário de trabalho. Nós, publicitários, nós somos contadores de histórias. Nós criamos e construímos histórias de marcas. E, melhor do que isso, a gente poder levar um pouquinho de alegria e de felicidade contando histórias para as crianças internadas num campo. Aí o elefante imenso foi lá e deu dez passos. Bum, dois, dez passos. Puh, terrenão. Tiago, você está desde o início nesse projeto, né? E aí, qual é a maior experiência que você está levando para a sua vida? É verdade. Além de chegar aqui para contar essa história, contar várias histórias e conhecer outras histórias também de crianças, dá um orgulho para a gente poder trazer um pouco de entretenimento para essas crianças que ficam, às vezes, semanas no hospital sem nenhuma atividade, sem poder ser visitado por parentes que, às vezes, são parentes do interior, que não tem essa mobilidade. Como que você se sente? Ah, o olho enche de lágrimas, né? É emoção, é uma coisa assim, inexplicável. Inexplicável, realmente. Uma iniciativa que envolve todos. Voluntários, pacientes, visitantes. Um momento onde o que mais importa é somente o final feliz. Eu citei demais. Você acha que isso tem que acontecer mais vezes? Tem. Que é legal, né? Que as crianças, uma coisa que alegra as crianças, né? Ah, eu também acho muito bom, né? Que eles, assim, façam um momento mais alegre, né? Não fica muito, assim, triste, a gente senta em cima da cama. Achei muito bom. Eu estava aqui até chorando quando vocês estavam lá. Que a gente distrai a mente. O que é que você achou? Divertida. Canta, simplesmente canta Pra si mesmo eu posso, eu quero, eu sou Lembre, 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 lembre sempre Daquele menino que pra te cantou Fiz uma canção de paz Pra gente se entender Trouxe uma canção de paz Pra nos harmonizar Bem nessa canção de paz Eu quero lhe dizer Que é só uma canção de paz Pra cantar com você Não sai daí não que a gente volta depois do intervalo Me abraça Fala menos, sente mais O tempo é tão pequeno E essa cidade é bem mais Me abraça Fala menos, sente mais Teu risco é tão bonito Fiz do teu peito, meu Difícil de prever Tão pouco adivinhar Sobre o que está por vir Não nos convenha Preocupação Não se apor quente, não, não Com o que o tempo dirá Prefiro um dia por vez Sobre o que está por vir Não nos convenha Preocupação Não se apor quente, não, não Me abraça Fala menos, sente mais Teu risco é tão bonito Fiz do teu peito, meu Ponto culto Ponto culto veio aqui na Ilha do Príncipe Pra mostrar uma galera que resolveu se juntar pra escrever uma revista Uma revista que fala de cultura de rua por quem vive a cultura de rua Como surgiu a ideia da revista? E por que abordar a cultura de rua? Então, a ideia da revista surgiu na verdade em alguns eventos que a gente fazia na nossa comunidade Que é conhecida como uma comunidade, uma periferia desvalorizada E o que é a cultura de rua? A cultura de rua, na verdade, é tudo aquilo relacionado que a gente faz sem depender de ninguém Agora, tem muita gente que pode estar em casa e pensar bem assim Ah, mas cultura de rua, cultura de periferia, ou até cultura marginal No sentido de estar à margem do eixo da cultura Não tem qualidade Mentira, né? Porque tem muita qualidade, sim A gente vê que isso tem crescido muito E se algo está crescendo, que algo é bom, né? Sirenes avermelhadas, gelaminha quebrada O Deuente está falando aqui sobre a qualidade da cultura Produzida aqui na periferia, aqui na Ilha do Príncipe E você é um bom exemplo, né? Porque você ganhou um prêmio, não foi? No Cine Rap Isso, foi isso mesmo Ganhamos o prêmio como o melhor videoclipe, júri popular de 2013 Agora mudando um pouquinho de assunto, indo mais para a revista Nós Por Nós Você está todo bonitão na capa da revista Cara de... de sério, menino sério Lá com o título Fora do Padrão O que significa isso? Fora do Padrão é como se fosse um grito, né? A gente tem o nosso padrão Está fora do padrão deles, mas a gente tem o nosso padrão É olho por olho, dente por dente vai vendo Até que todos fiquem cegos e banguelos E para conseguir produzir a Nós Por Nós, como eles falam Foi preciso a ajuda de vários colaboradores e dentre eles a Keyla Que não tem especialização, formação nenhuma de jornalista, não é isso Keyla? Nenhuma, nenhuma, nenhuma E como foi produzir a revista, escrever, conseguir escrever as matérias? Foi um sufoco Passamos dias e dias e noites e noites em claro Eu principalmente estudando Porque tinha que ter uma referência Conhecendo a cultura, que até então eu não era inserida nela Mas foi gostoso Felipe, e você sente que o seu olhar mudou, assim? Quando você anda pelo seu bairro, você fica imaginando Poxa, aquilo dá uma matéria Aquilo vai render alguma coisa legal Você fica pensando isso agora? Com certeza Teve uma mudança bem grande Porque tudo agora é motivo de matéria, né? Tem pessoas que não conhecem o talento Às vezes só a gente aqui entre nós que conhece Nosso objetivo, um dos nossos maiores objetivos é esse Que todo mundo conheça Que é assim, que é quebre fronteiras mesmo, né? Na minha época, nós não curtia televisão Era bolinha de gudo e depois polícia e ladrão Na casa do seu Ailton fazia a invasão Viram aí uma ótima oportunidade de conhecer a cultura produzida na periferia Da rua pra rua Então pra conferir a revista Nós Por Nós É só acessar o site dnaurbano.com.br Fui! Diariamente uso minhas ferramentas Não são violentas E uso pro bem Meu ponto fraco jamais revelado Seu papo furado Te faz de refém Uma das paixões brasileiras, além do futebol e da praia É o automóvel E alguns carros marcam tanto a época Que viram até artigos de colecionadores Agora você já pensou em acelerar um desse? Gente, é uma oportunidade única E só foi possível porque todas essas máquinas Foram reunidas no primeiro salão capixaba de carros antigos Ouve o som Uuuuuh Hahahaha Gente, é só ligar um carro aqui Que todo mundo, ó Junta Aglomeração total Porque só ouvir o barulho Só de ouvir esse barulho Como bate o coração? Gostoso É, dá vontade de ter um? Lógico Tá mais fazendo sucesso aos carros antigos agora E esse ronco do motor? Nossa, um oitão desse, pô Todo mundo curta, é massa E o que que tem mais aqui de curioso que é diferente? É, é essa alavanquinha aqui E aí tem que ir lá pra trás É? Gente, tem surpresa lá atrás Vamos lá? É lá atrás Vamos lá Agora o que que tem aqui atrás? Aqui atrás fica o motor Qual a diferença desse motor? O que que ele tem, assim, de especial? Então, é um 1600, motor de fusca Todo cromado ele Você O que que você tá achando desse motor? Tô gostando É? É O que que você mais gostou nele? Ah, não sei O barulho? Não, tem tanta coisa que eu gostei nele que nem dá pra saber Javiana, esse espaço aqui é das super máquinas, super potentes O que que tem mais de curioso nelas aqui? O curioso é a pessoa poder ter um contato de muito bem pertinho De carros que usualmente ele não consegue ver na rua Ou já viu num filme E esse carro que tá aqui do nosso lado Também foi usado no filme, né? O Homem de Ferro E esse carro tá custando quanto? Hoje esse modelo aqui Tão de 800 mil reais Assim como eu não resisti a entrar no antigo Também não vou resistir a entrar nesse daqui super potente, não Gente, é o máximo Olha só Minha cara Bem, eu já conheci bastante carro Já acelerei Agora é minha vez de dar uma voltinha Não é minha vez de dar uma voltinha Everybody do or not Do or not Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Do anything I want Do anything I want To love Turn me on Turn me on Turn me on Turn me on Turn me on, you're bright to light I knew it would change my life From the time I've been here So hard not to have you by my side But I know it's my condition I'm living I keep on, keep on living Do anything I want To love or hate Taking or separating You've got You've got You've got You've got You've got Sleep on down and wake up on sunset That's the way I wanna live I hope you always turn me on Turn me on your brighter light I deal with the change in my life From the time I'm living here So hard not to have you by my side But I know it's my condition I'm living It's my condition I'm living It's my condition I'm living You've got 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 Tuga Isso é tudo por hoje. Eu tenho certeza que assim como a gente, vocês gostaram. E sábado que vem tem mais. Até lá! Ah, deixa aí, não é? Não é, querida. Ponto ocult de volta e agora a gente mostra uma parte do programa que todo mundo adora, né? Os erros de gravação. Ai! Você vai poder... Você vai poder... Aqui, no Palácio Xeta. Ai, bom!